O PORTAL SABIAR Olá! Hoje eu vou falar de um tema que nós já abordamos aqui no Portal Sabiá, mas eu acho que vale a pena resgatar e trazer novas reflexões. A gente vai falar sobre o tempo. A gente pega lá na mitologia grega sobre uma deusa chamada Mãe Terra, que é a deusa Gaia, que casou com o Urano, que é o deus do céu. Eles tiveram diversos, diversos filhos, muitos mesmo. E dentre esses filhos tinha o Cronos, o deus do tempo. Cronos, que a gente conhece, é aquele tempo linear, é aquele que a gente sente passar. São os dias, são as horas, são os anos, e que a gente percebe na nossa vida com muita facilidade. Quando a gente vive momentos felizes, dizem que Cronos passa muito mais rápido, e quando a gente vive momentos mais tristes, de até sofrimento, parece que o tempo demora a passar para que a gente viva cada minuto e até aprenda com esses minutos vividos. A gente não aprende só com a dor, a gente aprende também com aquele tempo maravilhoso que a gente tem, que é a alegria. Mas esse, então, é Cronos, o deus do tempo linear, o tempo que nos é dado e que passa. Dizem que há um outro deus chamado Kairos, e o Kairos é um deus que tem em seus pés asas. Esse deus, ele passa muito rapidamente por nós, e a gente tem que estar muito alerta. A gente tem que perceber o momento em que ele passa, porque é um deus que é careca e tem um topete na frente. Então esse topete, muito grande, quando ele passa ligeiro, nós temos que estar alertas para pegá-lo, agarrá-lo, porque senão ele flui, ele vai embora, e nós não aproveitamos o que Kairos tem para nos dar. Kairos, o deus da oportunidade, o deus do tempo oportuno, aquele que chega e que a gente tem que aproveitar tudo aquilo que ele nos dá, porque ele flui, ele vai embora, da mesma forma em que ele chegou, com muita rapidez. Se a gente não o pega, a gente passa a vida sem aproveitar as oportunidades. E aí quando a gente fala então da questão do tempo e da questão da vida, e a gente pensa que essa vida é muito breve, a gente pode pegar lá Sêneca, que escreveu um livro, uma carta na verdade, e essa carta virou um livro, sobre a brevidade da vida. E ele falava muito sobre esses tempos que nós temos, e que a gente desperdiça demais. Então ele falava que a vida não é breve. De breve ela não tem nada. Só que nós não conseguimos, no tempo que a gente tem, seja lá 50 anos, 60 anos, 100 anos de vida, a gente não consegue viver, aproveitar, porque a gente esbanja o tempo que tem. E aí a gente vai pegar então um poeta italiano chamado Virgílio, e ele falava o seguinte, Olha, pequena é a parte da vida que vivemos. Olha que interessante isso, pequena é a parte da vida que vivemos. O Sêneca completa, quando ele escreve essa carta chamada Brevidade da Vida, ele fala, pois todo o restante não é vida, é tempo. E ele diferencia então vida e tempo. O que é vida? É você achar nas coisas que você se propõe a fazer, é você achar nas pessoas que você conhece, algo que tenha muito mais sentido, algo que tenha vínculo, eles falam até metafísico, que seja muito mais além do corpóreo, algo que tenha um sentido bem amplo para a gente poder viver. Então aquilo que a gente tem na nossa vida e que a gente percebe que é extremamente essencial, como dizia Rubem Alves, Rubem Alves falava isso, a gente não tem como viver tudo. Então a gente tem que achar aquilo que é essencial para a gente dedicar o nosso tempo àquelas coisas. Quando a gente descobre isso, seja família, seja uma causa social, seja a nossa maneira de lidar com as coisas, também é uma causa, porque não precisa ser especificamente só com as pessoas do clube, as pessoas da família, as pessoas do trabalho, as pessoas que moram comigo. Pode ser justamente a minha maneira de lidar com a situação. Eu posso encarar as situações que me acontecem de uma maneira extremamente pessimista, de uma maneira extremamente otimista ou realista, sejam as coisas boas ou ruins. Isso é quando a gente consegue então encontrar natureza, a natureza das coisas que nos são dadas. E aí a gente passa a viver mais e não só ter mais tempo, porque muitas vezes, vários e vários livros que a gente pega falando sobre a questão da própria morte, relata que muita gente que viu a proximidade da morte por uma doença, um acidente, alguma coisa nesse sentido, falava que não aproveitou a vida como deveria ter aproveitado. Que deveria ter tido mais tempo para fazer algumas coisas, devia ter tido mais tempo. É aquela música do Titãs, né, Epitáfio, que falava que queria ter amado mais, queria ter visto mais o sol nascer. E isso é muito triste, porque quando a gente percebe que o nosso dia de hoje, o presente, é a melhor coisa que nós temos para que a gente possa fazer todas as outras coisas melhores que a gente tem condições, o tempo presente é aquele que não nos impede de tomar as decisões, que não nos impede de dar escolhas a nós mesmos, para que a gente possa sofrer menos com algumas situações, para que a gente possa controlar aquilo que pode ser controlado, e muitas vezes o que pode ser controlado está dentro da gente, a nossa ansiedade, a nossa angústia, a nossa generosidade, a nossa fraternidade, e aquelas coisas que estão fora nos afetem menos. Então a gente pensa em tempo, tempo oportuno, que é o kairos, que passa livremente, e aí se nós não aproveitamos ele voa, e também de vida, vida em plenitude, quando a gente consegue colocar no nosso tempo mais sentido, mais vida. Essa aí é a reflexão do tempo que a gente tem para hoje, justamente para que a gente entenda como o tempo oportuno existe na nossa vida, e a gente se cega para ele. A gente finge que ele não existe, a gente não o contabiliza, porque muitas vezes a gente está reclamando das coisas que não vieram, e esquece de entender que talvez elas vieram, e a gente não soube aproveitar. E aí 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 O que é isso?